Eu amo tanto minha mãe, gosto tanto dela, que eu jamais deixo o sapato e chinelo virado com a sola pra cima, de ponta cabeça. Porque vai que aquela teoria que ela sempre nos diz é verdadeira. Eu nunca vi ninguém comprovar essa teoria, ninguém vir dizer, você viu o que aconteceu com a mãe do João? Não, o quê? Ele deixou o sapato de ponta cabeça e ela morreu. Só que eu não vou pagar pra ver, eu não quero saber se essa teoria é verdadeira ou não. Eu levo isso como regra, como lei, como a história do leite com a manga, não tomo. Não tomo junto porque eu tenho medo. Até porque mãe, tudo o que ela diz, ela sempre tem razão. Se não for 100%, é 99,9. Ela fala, as coisas dão certo. Tanto é que quando eu era pequeno eu acho que ela dizia, meu filho vai conquistar as coisas sem precisar usar esse rostinho bonito, sem precisar usar esse corpinho bonito. Ele não vai ganhar muito dinheiro, mas vai ser feliz. Virei locutor de rádio. Tava certa mais uma vez. Mãe é igual vidente. A única diferença é que mãe acerta as coisas. Tanto é que quando eu era pequeno, ou quando eu morava na casa da minha mãe, você vai se identificar com essa história, ela sempre dizia, filho, leva a blusa, vai fazer frio. Eu não levava, voltava congelado pra casa. Filho, leva a guarda-chuva, vai chover. Eu não levava e voltava que nem um pintinho molhado pra casa. E os conselhos não paravam, né? Filho, leva preservativo. Eu não levava e um dia eu voltei com a minha namorada pra casa. Por falar em namorada, minha mãe queria tanto que eu namorasse, sério, que ela vivia me falando, fica com essa menina, ela gosta de você, dá uma chance pra ela. De tanto que ela falou, tanto que ela falou no meu ouvido, eu resolvi ouvi-la. Afinal, eu já tinha visto muitos exemplos de o que ela dizia, ela tinha razão, que ela estava certa. Até que um dia eu cheguei pra ela e falei, mãe, eu vou casar e vou sair de casa. Sabe qual foi a relação dela? Sabe o que ela disse? Depois de tudo que eu fiz, agora você vai me deixar sozinha, meu filho. Que filho ingrato. Lembre-se que fui eu que lavei suas cuecas até hoje. Eu que troquei suas fraldas quando era pequeno. Eu que não dormi esperando você chegar. Ela disse que fez tanta coisa por mim, que eu já estava esperando ela falar que me fez sozinha também. Só que dá pra entender? Você acha que dá pra entender o que ela queria de verdade? Até parecia que eu estava, em vez de procurar uma nova mulher, estava procurando uma nova mãe. Não dá pra entender, né? Só que hoje, mais velho e casado, eu consigo enxergar e consigo até compreender o que ela estava querendo dizer e que ela estava certa mais uma vez. Porque quando eu era pequeno e pedia pra minha mãe me deixar ir a certos lugares, ela vivia dizendo não. Mãe, posso jogar bola com a galera? Não. Posso ir no bar com meus amigos? Não. Posso dormir fora de casa? Não. Posso lavar o banheiro pra senhora? Ah, isso sim. Mas era quase tudo era não. E o tempo passou e eu continuo recebendo os mesmos nãos, mas agora da minha mulher. Só que eu não me arrependo da vida que eu escolhi, mas eu tenho tanta saudade de quando eu era criança e dependia da minha mãe pra quase tudo, né? A mãe, a gente sempre procura ela pra tudo. Que, por exemplo, hoje, quando eu faço alguma caca, mas dá uma vontade de gritar MÃE! VEM LIMPAR! Só que mesmo não podendo ter mais isso, eu tenho certeza de uma coisa. Eu sempre poderei contar com a minha mãe. Pois para a minha mãe, eu sempre serei o melhor filho do mundo, o mais bonito, o pequenino dela, a não ser que ela resolva ter um outro filho agora, né? Só que eu acho que mesmo que ela tenha um outro filho agora, nesse momento, hoje, isso não iria acontecer, ela não iria me esquecer, porque sempre teria um espaço pra mim no coração dela. Afinal, coração de mãe, sempre cabe mais uma, aquela famosa frase, né? Só não sei se essa frase vale também para a mãe do César Menotti e Fabiano, porque haja coração, hein, bicho! Mãe, quando eu falo essas três letras, Mãe, só me vem uma lembrança na cabeça. Menino! Acorda! Escola! Feliz Dia das Mães a todas as mães. Compartilhe com a sua mãe também, ela vai gostar. Valeu!